Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Música Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela Vem do lado da janela Pra nós dois rezar Vamos por tempo de festa Conhe o meu vestido novo de algodão Quebre o seu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeita vou levar Você de braço dado atrás da profissão Música Música Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Música Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os teus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira Olá Pai, Mãe, todo mundo aí Me desculpem por não poder estar presente Nessa idade tão importante para vocês Para o aniversário dos 50 anos Uma data muito linda, muito especial Bom, vontade é o que não falta Mas a distância é muito grande Então não foi possível Mas estou aqui com esse pequeno vídeo Tentando passar o meu amor e meu carinho para vocês Espero que sejam muito felizes Não só hoje, mas sempre Em todos os dias da vida Vocês são um casal maravilhoso Vocês são os pais lindos Amo vocês demais Tenho muito orgulho de ser filha de vocês Espero que muitos, muitos anos de casamento Ainda venham pela frente Que esse não seja o último Com certeza não vai ser, né? Vocês são muito especiais Um beijo grande para vocês e para todo mundo Agora vão curtir a festa Que é a festa de vocês Sejam felizes não só hoje Mas sempre, todos os dias da vida Um beijo muito grande Tchau, tchau 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 Hoje comemoramos 50 anos de uma união que proporcionou alegria a tantos amigos e entes queridos São 50 anos São 50 anos de felicidade Muitas lembranças e, acima de tudo, aprendizado Uma união que é um exemplo de vida para todos que a conhece E que honra E que honra é fazer parte dessa família Felicidade E que essa união continue trazendo alegria e aprendizado por mais 50 anos e por toda a eternidade em nossos corações Com carinho, respeito e profunda admiração, seus filhos, Genos, Nora e Nelson Tchau, tchau